Fala galera, eu sou o Kili, bora aqui continuar com a nossa saga de Geometry Dash World Estamos aqui na segunda fase, segundo mapa, espero que dê tudo certo E bora começar em 3, 2, 1 Opa Aqui a gente já viu no último vídeo que vai mudar de lado, velho Isso vai ficar complicado Tô mitando, hein? Tô mitando Ai meu Deus, mudou de lado de novo Foi muito rápido Mas bora lá, vamos tá fácil, tá fácil, tá difícil não Hoje eu tô mais calmo, tô mais de boa Acho que tá tudo encaminhando pra poder mitar nesse vídeo Já estamos chegando aqui Eita, eu não pulei? Achei que eu tinha pulado Dei molinho, dei molinho, dei molinho Calma, dei molinho Agora vai, ó Segue na música, ó Travou tudo Com o jogo travando não vai dar certo, né? Vamos lá Pão, pão Pão, pão Boa Pula Opa Eita Eita Os trons começam a cair, doido Aí, aí, complicou Vou chegar lá de novo até eu conseguir entender o que tá acontecendo Senão o tron vai ficar tenso Ó Ah, não era pra ter pulado Eu pulei Burrice Vai, chegamos na terceira parte Ah Nossa, mano Na hora que cai já tem que pular É muito Muito contado, tá ligado? Não dá tempo nem de pensar Ah, burrice Não era pra pular, não Boa Vamos lá Agora vai, hein Ai, meu Deus Tá indo Tá indo Tá indo Nossa, muda de lado toda hora, velho Para com isso, jogo Passei Moleque Essa foi rapidinha Essa foi de boa Essa foi maneira Foi maneira Gostei Vamos aqui pra terceira fase, então Já vamos começar ela aqui em 3, 2, 1 Que hoje eu tô mitando Nossa Que doideira Muda a gravidade Ah, caramba Nossa, pera aí Que agora eu tenho que entender melhor Como é que funciona aqui Nas partes estranhas E ali, o que eu faço? Eu não entendi ainda Pera Ah, tá Ali eu pulo normal Ok Ok Beleza Caramba Caramba Essa daqui vai ser Complicada, hein Porque é um jeito diferente De jogo Tá ligado Tava acostumado Com o bichinho andando E pulando De boinha Aí muda O estilo Que anda E fode Ah Apertei muito antes Ainda tô meio bugado Com esse modo aqui Tem hora que eu aperto antes Tem hora que eu aperto depois Eu não peguei o timing ainda Dessa rodinha Mas bora lá Vai dar tudo certo Tô tentando diminuir meus rage Aqui nos vídeos E Tá dando certo 75% já Ah, moleque Vai, vai, vai Não Cima, baixo Baixo Cima, baixo Pula Pula Baixo Cima, baixo Cima, baixo Pula Pula Cima, baixo Cima, baixo Eu esqueci de apertar ali Burrice Burrice Hoje eu tô sem voz Um pouco Então eu não posso ficar gritando muito não Senão daqui a pouco Minha garganta começa a doer horrores Eu tenho que gravar trocentos milhões de vídeos pro meu outro canal Então Dá pra ficar gritando não Se eu ficar sem voz eu já era Apertei muito Fora do tempo Cada vídeo Que passa eu tô mitando mais nos jogos Mas aí eu tô começando a fazer burrice já Tô começando a fazer burrice Falo que tô mitando e começo a errar uns troços nada a ver, né Ah, dá pra apertar Demência Vai Vai, vai, vai Vai muito na pontinha, velho Aí não dá, pô Aí você aperta pra pular Pra voltar Ah, pra mudar a gravidade Mas o bicho não muda Porque tá muito na ponta Aí já é tarde demais Ó Enxergando lá de novo Ah Não Foi muito no impulso Eu fui certo Mas aí eu apertei de novo assim No impulso mesmo Calma, é agora Vai, vai Ah, moleque Mais uma fase completa Pá, pá, pá Olha a dancinha Vai Vamos mais uma Porque eu tô mitando demais Aqui, ó Terceira fase E vamos em 3, 2, 1 Eita Eu já comecei morrendo Porque eu não sei Mas, gente Meu bicho tá Tá Pulando errado O que que tá acontecendo? Uou Deixa eu passar aí, jogo Eita Nossa Ali foi Ali ficou complicado, hein Pera aí Pera aí Ah, velho Que difícil Estrói de ficar de cabeça pra baixo Ainda mais que eu já tenha feito isso antes, né Mas, nossa Ficou complicado do nada, né Vai Ah, velho Tá estranho o jogo Tá ligado? Tá Tá esquisito Eu tô pulando Igual eu sempre fiz Mas não tá passando os obstáculos Não é pra pular ali Que demência é essa Que eu tô fazendo Que eu tô pulando no lugar errado Acho que essa música Ah, eu tô pulando ali toda hora, velho Por que que eu pulo? Não é pra pular Agora vai Ai Ah, demência Eu tava ali naquela parte Que é a mais fácil Com a garrafinha de sprite Nossa senhora Por que que eu tô morrendo ali? Por que? Vai Boa Mas ali Meu bicho tá caindo muito rápido, velho Eu tô apertando Mas ali A gravidade Pou Fica bem maior O bicho tá caindo nada Por que que eu tô morrendo aqui no começo? Que merda Oh, vai 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 Sobe Ah Subi demais Subi demais Eu tenho que passar essa fase aqui Nesse vídeo ainda Velho Nossa Eu tô morrendo de calor Eu tô suando horrores aqui Eu tenho que pensar mais Boa Ah, não é pra pular ali Até agora eu não entendi isso Que não é pra pular ali Ah Por que? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sobe Sobe Por favor Por favor Vai Ah, mano Eu cheguei ali, velho Ia mudar a forma de novo Eu vou e bato na parede Por quê? Nossa, velho Até agora eu não entendi que não é pra pular ali Isso é Chega a ser demência mesmo Agora, bora De calminha 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 Calminha, poxa Calminha Não cai Nossa, minha garganta tá doendo Vai, vai, vai Por favor Por favor Por favor Ah, velho Não Nossa, eu tava o vídeo inteiro Sem dar rage nenhum Tava Nossa, eu tava indo bem pra caramba Ah, agora eu venho nas fases dessa Me fazer raiva Vai 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 Sobe Sobe Vai Vamos Vamos no meio No meio Nossa senhora Tem que ter seu ali que eu não vi Ai Nossa, velho Por quê? Não 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 Pela parte lá É complicado Você não entende o que tá rolando no jogo Ah, para de pular Já passei ali 800 vezes Eu pulo Por quê? Ah Merda Desce Sobe Sobe Infeliz Eu morro nas partes mais retardadas do mundo Esse que é o problema Se eu tô morrendo aqui 800 vezes Nunca que eu vou conseguir passar daquela parte lá Eu vou até a tentativa número 100 Que eu não tô aguentando gritar Eu não tô aguentando jogar esse troço mais hoje Ah Deixa descer Solta Troço Ah, mano Você colocou um tijolo aí na Troço, hein Descendo igual uma pedra Vai 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 Boa Nossa senhora Não dá pra entender o que que faz ali Velho Ah, mano De novo no mesmo lugar, mano Que bosta Nossa, eu dei uma porrada aqui na minha mão Nossa, tá doendo agora Ai, ai Pula no nervo, velho Ah, mano Eu não tô entendendo mais nada já Nas partes que é pra pular eu não pulo Nas partes que não é pra pular eu pulo Ah Não, 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 não Tá Tá horroroso isso aqui já Ah Última tentativa Vai 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 Calma 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 No meio Boa Ah Eu pulei de novo Não Chega 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 Não aguento mais essa música na minha cabeça Garganta já tá doendo aqui já Esse calor dessa cidade Já tá me matando Não tô aguentando mais ficar aqui com o ventilador desligado Mas é isso, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Se vocês quiserem Nossa, minha garra não tá doendo muito Se vocês quiserem a continuação aqui de Geometry Dash Deixa o like nesse vídeo pra eu saber Me indiquem outros jogos aí nos comentários E se ainda não for inscrito no canal Clica aí pra se inscrever Nossa Eu espero ver você no próximo vídeo E tchau